E aí você dificulta o meu lado, né? Aí você está de brincadeira comigo. Ixi, isso é complicado aqui. Salve, rapaziada. Beleza, quem fala o Max? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos com mais vídeo. Dessa vez estou aqui no MS2. E hoje estou aqui para a gente fazer nossa primeira viagem aqui com a nova pintura dos ônibus do mapa Vale do Aço. Tranquilo? Está aqui essa skin muito show da Saritu, Fabri Fácil. Tranquilo? Essa skin foi feita aqui pelo Bruno Magalhães. Ele disponibilizou para a gente lá no Facebook. Tranquilo? Então estou fazendo um vídeo aqui para apresentar ela para vocês. Beleza? Ela vai entrar no lugar dessa pintura aqui. Que está aqui na versão 2.0 do mapa. E na próxima versão, aquela skin nova vai estar no lugar dessa daqui. Beleza? Na vida real também houve essa troca. Na verdade está tendo ainda, não está 100% trocado, mas já tem esses ônibus com a pintura nova. Beleza? O ônibus que nós vamos fazer a viagem é o VIP 4. O Mega Plus está indo para a garagem. Beleza? Então está aqui. Vou apresentar o ônibus para vocês. Padrão 3 portas. Muito show. Nós vamos estar fazendo a linha 12. Beleza? Vou estar mostrando o interior dele para vocês. Aqui, ele tem essa câmera aqui. Câmera de ré. Mostra tudo lá atrás. Não sei se tem como desligar. Aparentemente não. Deixa eu ver se desligando a parte elétrica. Nem desligando a parte elétrica o negócio desliga. Beleza? O ônibus aqui tem um ar-condicionado. Vou deixar ligado aqui. Vou ligar na hora que for sair mesmo. A galera pede para me jogar com o ar-condicionado ligado. Tranquilo? Então está ali. Banco do cobrador. Tem algumas funções aqui no painel. Beleza? Então é isso. Vou esperar o horário da gente estar saindo aqui. Beleza? Para a gente estar iniciando nossa viagem aqui com essa nova pintura. Tranquilo? Beleza. Voltei aqui. Nosso horário de saída é meio-dia e vinte e oito. Agora são meio-dia e trinta. Não. Na verdade. Nosso horário de saída é meio-dia e trinta. E agora é meio-dia e vinte e oito. Ligar o ar-condicionado. Beleza? Então. Bora iniciar. Encostar ali no nosso ponto. Deixa eu ativar a seta que eu não lembro qual que é. Mesmo o mapa sendo feito por mim. Beleza? Simbora. Dá uma rézinha aqui. A gente está saindo. Por enquanto eu não vou ligar a câmera do volante. Ligar quando eu estiver iniciando lá mesmo. Saindo aqui da rodoviária. Então está aí. Mega Plus com a nova pintura. Ficou muito show, hein? Parabéns aí ao Bruno Magalhães. Ficou top demais a skin. E aparentemente tem um passageiro só. Dois na verdade. Beleza? Já vão entrando aí. E aí? Conferiu o horário novamente. Agora são meio-dia e vinte e nove. Mostra mais uma vez aqui do lado de fora. Tem até um mensagem aqui, ó. Bem-vindo. Bem na subida. Beleza? Tá isso. Bora estar iniciando. A nossa linha. Saindo aqui da rodoviária. Agora eu vou ligar a câmera do volante aí. Bastante abundância aqui, hein? Deve ser alguma coisa. Simbora. Quem quiser estar baixando a skin. Eu vou estar deixando o link dos dois ônibus. E das duas skins para quem quiser estar baixando, tá? O Bruno aí disponibilizou a skin para quem quiser estar baixando. Beleza? Então quem puder estar fortalecendo aí com o like. Desde já eu agradeço. Daí que ajuda demais na divulgação do vídeo e do canal, beleza? Que é novo por aqui. Seja muito bem-vindo. E de novo toda segunda, quarta, sexta e sábado. Sempre às cinco horas da tarde. Vamos embora. Ah, já começou. Para quem não conhece, esse é o mapa Vale do Aço 2.0. Beleza? Se quiser baixando, o link vai estar aí na descrição também. Você nem escuta o som do motor, mano. É só... A carroceria batendo. Para quem não conhece, Soldado. É só o most�uran e o original. Então táichfish. ó que da hora a câmera ali ó carro ali atrás achei muito louco só acho que não sei se tem como né mas poderia ter como desligar ela porque dependendo do computador ela pode pesar um pouco né no fps talvez tem algum jeito de ligar nem o que não não procurei e agora acelerar aqui ver se a gente passa no verde a ação se não vai frear vai atrapalhar o embalo o meu deus é se bem quando já é bem forte oi motorista e aí estamos dando bem com semáfora e os três que passamos foi no verde não precisou parar e aí e aí e aí e aí e aí o tchuzão eu tô bem silencioso e aí e aí e aí e aí Olá, tudo bem? Tudo bem. Vou pegar a direita aqui, um parceiro aí, só nós que estamos com a pintura nova por enquanto. Vamos lá. 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 Eita. O que dali tá embalado. Tem até o símbolo aqui Ar-condicionado Ar-condicionado O motor dele não faz barulho nenhum Muito show, mano Eita Ar-condicionado 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 O negócio, é subir E torcer para que não pareça ninguém. Se inscreva no canal. 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 Está encostado ali. Eita. Olha como é que esse cara encosta, mano. Eita. Tem jeito de padecer? Tem. Tem jeito de padecer. Eita. 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 Estamos chegando aqui no nosso ponto final. Eita. 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 Eita.